O que é o Brasil? Para transformar a casa, porque tudo que estava sem vida, renovou, porque dá um brilho plástico, é muito bacana também. E essas tintas em spray para vidro, é interessante, é legal vocês divulgarem aí, porque tudo que é de vidro, porque vidro é uma coisa assim, é vidro, não tem muito, o que eu vou fazer com o vidro? Então é o vidro do extrato de tomate, dá para a gente botar um mimo lá e trabalhar em cima, o vidro da azeitona, para que jogar vidro fora, gente? Dá para pegar um monte de vidro e colocar a tranqueirada da molecada, guardar as coisas de costura, então dá para fazer uma infinidade de coisas. Vai lá, olha que som esse vidro, olha, ai que legal, esse vidro, ele foi feito com o jateado que eu acabei de fazer, que é o branco, e aí foi colado alguns adesivos, já ficou um mimo, olha a tampa, colocou alguma fitinha, Ah, isso aqui na minha adolescência tinha tanto, colocava na barra da saia, e aí coloca os adesivos e está pronto o vidro, olha, fica super bonito, né? Aí quem trabalha com biscuit, dá para fazer alguns arranjos de biscuit em cima do jateado, eu sou um fracasso no biscuit, mas aí eu consegui fazer essas pétalazinhas aqui, ficou legal, eu gostei muito desse vidro. E aí a gente colou algumas lantejolas com a cola branca mesmo, então dá para ter um monte de criatividade, um monte de ideia bacana, para trabalhar com essa tinta em spray, que é para vidro. Interessante falar que toda a linha Colourgin, ela tem essa facilidade, essa praticidade da secagem rápida, gente. O catálogo da Colourgin, eu acho que deve de ter em home center, quando chegar em loja de material de tinta, ou nos home center, vai lá no balcão de tinta, fala, e aí, você tem um catálogo da Colourgin? Porque a Colourgin tem uma infinidade de cores, uma infinidade de segmentos, tem tinta que pinta tudo quanto é por superfície, e é legal você estar por dentro, para poder fazer as suas inovações aí no seu ateliê, na sua casa, enfim. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima aula, e olha, lembrando que Colourgin é uma família completa que está aí no mercado, está fácil pintar com Colourgin, a praticidade, economia, e agora, e você já sabe, né, que a linha artística, além da tinta para vidro, ainda tem glitter, imagina, só no glitter, dá para pôr glitter até nas roupas, é tudo de bom. Um beijo e até a próxima aula. Tá aí a Rose Ribeiro, simpática e alegre, sabe como ninguém trabalhar com os produtos da Colourgin. Um beijo para você, viu, Rose? Estou te esperando aqui no nosso ateliê. Deixa eu rapidamente...